Música Vereadores apresentam um projeto de lei que visa proibir a venda de bebidas alcoólicas em postos e lojas de conveniência durante a madrugada. Amigos do Parque, que se destacam pelos cuidados com a comunidade, recebem placas do projeto Nosso Bairro, Nossa Casa. Em busca do inédito título da Copa do Brasil, Atlético enfrenta o Flamengo no Maracanã pensando em marcar gols. No entanto, substituto de Everton ainda é um mistério. Nesta quarta-feira, começam as semifinais da Copa Sub-18. Clássico para a Tiba e o Atlético recebendo o Junior Team. Preso da Delegacia de Campo Largo, tira foto de celular com colegas de cela e publica no Facebook. Cinco assaltantes se deram mal na manhã desta terça-feira tentando assaltar uma loja de roupas no Capão Razo. Quatro deles acabaram dentro da viatura e um foi baleado tentando reagir à abordagem dos policiais. Nas páginas da Tribuna.